A Igreja Católica emite orientações para os fiéis durante as eleições. Vamos saber detalhes ao vivo com o repórter Luiz Negrelli, que está com o arcebispo de Sorocaba, um convidado especial. Boa tarde, Luiz. Oi, Barazal. Boa tarde para você e para todos que acompanham o primeiro impacto regional. A gente está aí chegando perto, né, já do primeiro turno das eleições. Pouco menos de um mês, todos iremos às urnas, né, para escolher os candidatos a prefeito, a vereadores. E como é um momento muito importante para a democracia, a Igreja Católica também se posiciona trazendo orientações tanto para os cristãos, quanto para os ordenados, né, padres, diáconos. E por isso, nós estamos ao vivo aqui com o arcebispo de Sorocaba, Dom Julio Endia Camine, que vai falar com a gente sobre esse assunto. Dom Julio, então, existe uma cartilha, o senhor inclusive já está segurando ela nas mãos. O que é exatamente esse documento que a Igreja emitiu? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde Luiz. Então, essa é uma cartilha de orientação para os fiéis, para que possam, de fato, participar de maneira responsável, consciente, destas eleições municipais. Quais são as principais orientações? Então, tem orientações para os fiéis, para os cristãos e também para quem está à frente, os padres, diáconos. Queria que o senhor explicasse esses dois pontos. Bem, essa cartilha é para todos os fiéis. Ela traz alguns princípios da doutrina social da Igreja, ou seja, o ensinamento, mas também a prática da Igreja nas questões sociais. E depois também algumas informações muito práticas para poder participar de modo consciente destas eleições, fazer uma boa escolha, saber como funciona o sistema majoritário, que é para prefeito, o sistema proporcional, que é para os vereadores, a questão das coligações, da campanha política e assim por diante. Com relação aos padres e os diáconos, então, não está na cartilha, mas eu soltei e publiquei algumas orientações bastante práticas também. É importante que os ordenados, de fato, possam atuar de maneira decidida na formação da consciência política dos nossos fiéis. E eles não devem participar da política partidária, não devem fazer campanha a favor ou contra nenhum candidato. Devem, de fato, se engajar exatamente na formação da consciência madura, uma consciência cidadã dos nossos fiéis. E com relação a essa escolha, é um momento agora que a gente recebe muitas informações de vários candidatos. Qual que tem que ser a postura que a igreja coloca para os fiéis com relação à escolha, com relação a essas pessoas que vão governar as cidades? Bem, eu acho que os critérios são os universais, no sentido de que a gente privilegia, a gente escolhe os candidatos que têm compromisso com a defesa da vida, desde a sua concepção até o seu fim natural. Sensibilidade também para com os mais pobres, os necessitados. Numa sociedade de desiguais, sempre há aqueles que podem menos. E eu acho que o político deve ser aquele que tem um olhar mais sensível também para aqueles que têm mais dificuldades. Depois também um compromisso bastante grande com a educação. Afinal de contas, temos que educar as novas gerações. Uma preocupação bastante grande para com o cuidado da casa comum, a ecologia integral humana. Afinal de contas, nós estamos experimentando com muita... Já estamos experimentando as mudanças climáticas. Isso não é uma fake news, é uma realidade que infelizmente a gente já está sofrendo. Vimos as enchentes no Rio Grande do Sul, estamos vendo esse fenômeno das queimadas, da falta de chuva, da seca. Da poluição do ar. Então, a gente precisa de políticos que estejam, de fato, engajados no cuidado da casa comum, nesta solidariedade intergeracional. Ou seja, que tipo de sociedade, de cidade, de estado e de país nós queremos legar para os nossos filhos, para os nossos netos? Afinal de contas, nós queremos legar para eles uma casa destruída, devastada ou bem cuidada e limpa. Outra preocupação importante é também com a economia, uma economia voltada para a humanização, não uma economia que mata, uma economia que só privilegia o lucro, mas não o desenvolvimento social. Então, são critérios que são já consagrados na doutrina social da igreja e que estão também na cartilha e que podem ajudar como parâmetro para a escolha. Não é uma indicação de candidatos, mas é sempre um critério importante. Dom Júlio, nosso apresentador no estúdio, Eduardo Barazal, tem uma pergunta para a gente. Pois não, Barazal? Cumprimento, Dom Júlio, por gentileza. O Luiz Negrelli pergunte se na cartilha ou na igreja em geral católica existem orientações para o combate à fake news. Dom Júlio, nosso apresentador estende os cumprimentos ao senhor e um ponto importante que ele comenta é se na cartilha ou também de forma geral existem orientações da igreja sobre a questão das próprias fake news, das notícias falsas, desse compromisso agora nesse período. Sim, tem uma parte que está dedicada de fato à fake news. Como é que a gente identifica? Isso é importante. Onde a gente pode encontrar informações de controle dessas fake news? Tem de fato já um aplicativo exatamente para a gente poder identificar essas fake news. E depois também outra coisa mais séria que ainda são as deepfakes, que são criadas pela inteligência artificial. A inteligência artificial é uma realidade, ela está presente já cada vez mais na nossa vida. E a gente precisa também, existe já também uma legislação própria que regulamenta o uso da inteligência artificial na campanha política. Eu achei interessante aqui na parte de trás, se o senhor puder mostrar também aqui, que fala essa frase, né? A política é a arte do encontro. O que seria essa ideia que está presente nessa cartilha? É o encontro das pessoas, o encontro também dos interesses, né? Quando todos nós temos interesses pessoais, individuais. Eu tenho interesse de ter emprego, para poder ter uma vida digna, dar uma vida digna para a família. Eu tenho interesse que os meus filhos tenham boa escola. Eu tenho interesse de que eu possa sair na rua à noite sem ser molestado, né? Isso são interesses legítimos, interesses pessoais. Quando a gente começa a se preocupar que todos tenham garantido esses direitos, então a gente está fazendo política. É a arte, de fato, de ir ao encontro, não só do meu círculo limitado de amigos, mas de ir ao encontro de toda uma coletividade. Por isso a gente fala que é uma arte. A arte não depende da técnica, a arte depende do artista. Por isso que a política é a arte do encontro, depende mais do político do que da técnica. Infelizmente, é o que a gente não está vendo em alguns casos, né? Que se utilizam técnicas de convencimento que não são corretos, não ajudam a progredir na inteligência, não ajudam a gente a identificar quais são os programas políticos. Às vezes, os métodos, as técnicas de convencimento não correspondem. Por isso que a gente insiste que a arte do encontro... Dom Júlio, para a gente ir finalizando a nossa entrevista, uma última pergunta, já que o senhor está aqui, a gente quer aproveitar também informações sobre 12 de outubro, que está chegando já, né? Dia de Nossa Senhora Aparecida. O que o senhor pode adiantar para a população do Sorocaba e região? Então, no dia 12 de outubro, nós teremos no Santuário de Aparecidinha, né? Muitas missas, começando já às 6 da manhã. Na parte da manhã, missa a cada 1h30. Então, 6, 7h30, 9h, 10h30 e 12h, meio-dia. E depois, na parte da tarde, a cada 2h, começando às 14h. 14h, 16h e 18h. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Barazal, uma aula ao vivo aqui com a gente, né? Com o arcebispo. Muito obrigado pela participação do senhor, com todas essas informações tão importantes, né? Para esse momento que a gente está prestes a viver. É verdade, realmente. Cumprimento mais uma vez, doutor Júlio, Dom Júlio Acamini. Bom, obrigado, viu, Luiz?